Olá meus caros seguidores, bem-vindo ao canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura quero começar agradecendo a vocês que estão prestigiando o nosso canal nosso canal tem crescido muito e eu quero agradecer pelas dezenas de e-mails, de mensagens use o campo de comentários como vocês têm feito, estou muito agradecido e cada dia nós vamos procurar gerar um conteúdo melhor para ajudar você ou importar ou exportar mais e melhor agora nós vamos fazer hoje um vídeo bem prático sobre finanças internacionais e na próxima quinta-feira nós vamos falar de logística, de transporte e para esse vídeo eu vou usar dois materiais bem interessantes um que é esse aqui, gestão de finanças internacionais nós vamos falar como você deve minimizar os riscos de uma importação ou exportação principalmente hoje que o dólar está disparado você precisa entender disso aqui, finanças internacionais e a outra coisa na próxima quinta-feira vamos falar de transporte e seguros internacionais você quer saber mais disso? então acompanhe esse vídeo até o final e se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que você está aqui já se inscreva agora, é muito simples clique também no sininho para ser avisado terças e quintas você vai receber um conteúdo muito bom para ajudar você a se tornar um profissional cada vez melhor no comércio internacional então acompanhe esse vídeo até o final então pessoal, vamos começar a aula mostrando primeiro o material de apoio esse livro, gestão de finanças internacionais ele é da FGV mas você consegue comprar esse livro no mercado livre é bem legal esse livro porque você aqui vai poder se aprofundar eu vou basicamente comentar com vocês quatro pontos para você ter uma noção de como reduzir o risco primeiro, a arquitetura do sistema financeiro global nesse livro você vai se aprofundar nisso segundo, classificação do risco terceiro, mercado de câmbio e por último, tema de captação de recursos então, começando pela arquitetura do sistema financeiro global o que realmente garante para você imagine que você está exportando que você vai receber os recursos de uma venda que você fez para algum mercado é uma carta de crédito a carta de crédito é uma forma de você ter segurança mas contudo, você precisa ter alguns cuidados por exemplo, verificar se o banco que abre a carta de crédito é de primeira linha existe uma lista que você pode conseguir o próprio Banco Central também pode fornecer isso no site do Banco Central você entender o que são bancos de primeira linha por exemplo, HSBC, Citibank tem determinados bancos que são mais arriscados bancos locais dos países então, você vendeu para o Vietnã vem um banco, que é um banco local precisa tomar cuidado agora, os bancos das cadeias globais como eu citei o caso do Citibank, do HSBC são cadeias globais que têm uma segurança então, uma carta de crédito confirmada de um banco desse sem dúvida vai te dar garantia outra forma para você, dentro da arquitetura do sistema minimizar o risco é com o pagamento 100% o pré-pagamento agora, venhamos e convenhamos você fazer uma exportação nos dias atuais que o cliente te pague 100% é bem complicado não é simples principalmente quando você está começando a operação muitos dos importadores vão te pedir prazo e aí começa o risco por isso que para dar prazo com a carta de crédito você pode dar 60, 90, 120 dias depende da negociação existe uma série de normas para você abrir a carta de crédito outra forma é uma forma híbrida que é o pré-pagamento de 30% e o CAD que é o Cash Against Documents vamos deixar aqui o texto para que você saiba o que eu estou falando essa forma já é uma forma mais usual porque os clientes dependendo do interesse não tem problema de mandar 30% antecipado pra você e a outra parte você pede para o cliente mostrar os dados e a outra forma é o Cash Against Documents que você apresenta os documentos de embarque a fatura comercial o packing list também o conhecimento de embarque seja marítimo ou aéreo no caso do aéreo AWB no caso do marítimo BL mostra esses documentos cópia pode ser por e-mail mesmo e aí o cliente paga o resto e aí está feito o negócio são formas seguras de trabalhar existem outras mas em outro vídeo eu vou explorar um pouco mais agora vamos falar de classificação de riscos as empresas internacionais há como você verificar o risco e existem empresas como por exemplo a Coface que ela pode te dar esse serviço seria entre aspas um Serasa internacional existe hoje aqui no Brasil a Coface a Euler Hermes por exemplo que é outra seguradora e você pode por exemplo pedir investigação de um cliente o risco desse cliente então para você analisar o risco você não faz por conta própria você tem que contratar uma empresa especializada como essas que eu citei para que te ajude para que te dê a segurança de exportar e também você pode fazer a mesma coisa no processo inverso do caso da importação existem informações inclusive hoje no mercado eles fazem essa avaliação de risco com inteligência artificial agora vamos falar do mercado de câmbio seja na exportação ou importação normalmente as empresas usam os bancos a rede bancária e você tem aí os cinco grandes bancos os três bancos privados mais dois big bancos do governo e esses bancos operam o câmbio sobre as normas do banco central o que que acontece esses bancos normalmente cobram taxas muito altas e o processo muitas vezes é burocrático por isso que eu oriento você a buscar as casas de câmbio as corretoras de câmbio inclusive nós temos um parceiro bastante interessante para indicar que é apoiador do nosso canal que é a BT corretora de câmbio vou deixar aqui na descrição o contato você pode entrar em contato comigo que a gente faz você ter acesso ao serviço deles e aí é muito ágil porque eles cuidam do seu processo você muitas vezes consegue receber um câmbio do dia para o outro então o mercado de câmbio é negociado as taxas flutuam durante o dia mas depende da instituição que você trabalha então você pode ter menos custos e qual é a melhor forma através das casas de câmbio e agora estão entrando também as fintechs que são as empresas digitais os bancos digitais que você vai poder também fazer câmbio com elas para a gente terminar vamos falar agora a respeito de captação de recursos internacionais aqui no Brasil uma forma que você pode captar recursos é através do ACC o Banco do Brasil faz isso o que é o ACC antecipação de contrato de câmbio se você tem uma carta de crédito aberta mesmo que seja a prazo você pode apresentar a sua fatura e as condições da venda desde que você tenha uma conta no Banco do Brasil por exemplo e você pode ter acesso a antecipação do contrato de câmbio receber os fundos antes do pagamento do seu cliente com um pequeno deságio lembre-se que hoje a Selic no Brasil anual está em 4.25% no mundo é mais ou menos a mesma coisa quando menos então você pode ter um ACC com um deságio muito pequeno mesmo que você venda a prazo então é uma forma de você captar recursos de forma barata e segura desde obviamente que haja uma pesquisa de risco óbvio que o banco vai ter isso vai fazer análise de risco mas é viável então hoje que eu queria falar pra você sobre como diminuir o seu risco financeiro e soluções pra que você possa lidar com os recursos financeiros internacionais espero que você tenha gostado se você gostou desse conteúdo deixe o like compartilhe com outras pessoas parceiros e visite o nosso website aceleraxport.com nós temos todo o interesse de ajudá-lo a exportar e a importar mais e melhor eu vejo você no próximo vídeo sucesso a todos e aí e aí e aí e aí e aí